Iniciando a comparação, o Motorola Edge 20 Lite é um smartphone 5G Dual Chip com 16,6 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Motorola Edge 30 Neo também é um aparelho 5G Dual Chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,1 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o Edge 20 Lite tem tela Max Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Edge 30 Neo, temos o display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais da tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 20 Lite, vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 30 Neo traz somente a câmera principal dupla de 64 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 20 Lite foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Edge 30 Neo veio com o Android 12 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Edge 20 Lite tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Edge 30 Neo conta com bateria 4020 com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 20 Lite são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. E os destaques finais do Edge 30 Neo são o design de cores Pantone, as câmeras com estabilização ótica e modo noturno e os alto-falantes estéreo. Legal né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.